A CIDADE NO BRASIL Música Vai, encaixa de pé no parafuso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De manual, ó. Você viu que você não... De manual, ó. Eu, honestamente, não vejo notas de sangue Caminhando muito menos, trilhando lá do domingo Ter dinheiro é uma pecado e quero melhor também Tô lutando desde sempre pra também ter mil frescaria Eu já comprei um Abrastripe e um Playstation no barbaio Meu meu colchão e o Flávio é aqui que size do caralho Vem que você não quer pra onde eu vou Já me deu a ideia e gravirá Mas eu já tô indo embora nesse voo Pra algum lugar onde eu jamais irão me achar E assim que os meus nomes mais insanos O que eles que tão pronto pra guerrilha É hora de traçar novos planos A trilha de um chefe de batalha Como você nãozne bom A trilha de um cristão Ia quase destuda O microfone espiritismo E aí, abaixa mais isso, vai. E aí, abaixa mais isso, vai. Ah, você tá maluco. Não, até dropa um dois contão de onda, três contão de onda, mas aquilo duro, fudeu, né, velho? Ele causou a síndrome respiratória do Dadao. Eu não fico esquecido, ele me matou, tiratei o poder do Mecliu. É o ano do mataco até o infinito. E aí, abaixa mais isso, vai. Eu fiquei muito bobado, o moleque tava ali bem do meu lado. A uns dois metros de distância não resistiu. Correu na ambulância, então o carro em fuga na madruga. E ele tá com medo de quebra. O dedão do pé de errado dentro do pé da perna. A verdade nunca sobre o prevalece. A lírica bereta não quer mais saber de treta nem de estresse. Na fé de D, E, U, S. Chorei muito, fiquei triste. Mas quando tô muito abolado, põe o dedão me ativiste. Tá falando, tô acordada. A partir da forma é fácil, quero ver quem se retrata. Você pra mim é pessoa não trata. Toma decisão, uma situação limite. Salvou a vida de Gustavo de Nikit. Tchau, tchau.